Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje estamos no bairro de Ingavela, no nível da cidade da Matola, para acompanhar um tutorial de um jovem com deficiência físico-motor, que é uma história interessante. Ele é mecânico e sereleiro, não é? Ele fabrica, aliás, monta motociclos para pessoas com deficiência físico-motor. Falo de Abdul Karim, que há mais de 15 anos aprendeu, de um jovem também, com deficiência, na zona de T3. Epa, foi muito difícil para eu aprender a fazer isso aqui. Eu sempre pagava dinheiro. Depois eu fiz uma moto, foi para Kilimane, foi um deficiente. Chorou, 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 chorou. Meu irmão, venha na minha casa, vou te fazer uma moto. Eu fiz para lá no Kilimane. Ele está fazendo táxi lá mesmo. Uma moto para um deficiente depende da pessoa de condições. Se alguém tem uma moto completa de duas rodas, eu consegui desmontar e fabricar uma moto de três rodas. Se não tem condições, a familiar quer ajudar, nós temos família não deficiente, queremos, gostamos dessa moto, será a confusão? Eu posso fabricar, mas os pagamentos também para... A ser mais um pouco levado. Primeiro eu tenho que ir comprar uma moto nova na loja, para vir desmontar, para aproveitar uma flanda assim, aproveitar os moçadores, aproveitar uma outra roda, e comprar tubo gavanzado, e mandar sortar, e fazer de tudo. Depois eu entrego a moto. Quanto é que seria, por exemplo, eu ter uma minha moto, não é? Pode ser da segunda mão, e... Mas quero que monta uma moto idêntica a esta. Este é mais simples. Fica mais... O preço também fica mais leve. O preço também fica mais leve. Porque quando eu estou atrás de uma moto, duas rodas completas, o que é que eu faço? Eu aproveito tudo que está naquela moto de duas rodas. Depois, pago um pouco de valor. Um pouco de valor. Quanto é que você vai pagar? 75%. Levo aquele metade de dinheiro, vou comprar tubo, vou no torneio, para curvar, sei lá, como se não. Venho aqui em casa, para sortar e fazer uma moto. Sair é uma moto 3 giradas completa. E o Abdul tem dito apoio para fazer esse tipo de trabalho? Não tenho nenhum apoio. Depende da pessoa, por exemplo, assim como você me conhece, eu gostei da sua moto. Eu quero uma moto igual a gente. O que ela vai fazer para mim? Eu já tenho experiência com essa moto, eu posso fazer para ti. Você que já procura a pessoa que está a apoiar você, vem ter comigo, depois eu começo a fazer o teu trabalho. muito obrigado. Foi assim, caro amigo, telespectador, que conversamos com um jovem, não é? Mecânico, que é balizado, não é? Na área de motociclo, que faz motorizado para pessoas com deficiências, não só. Aí está, já está dito convintes, que se queira um motociclo para a sua família, ou talvez um jovem, só com deficiência, naturalmente, pode cá vir, aliás, pode contactar a TV Sur, nós vamos fazer o acompanhamento até a ele, que só consiga, talvez, ter um meio de transporte, que vai ajudar naturalmente. Além de ajudar na locomoção, pode ajudar também a exercer uma atividade, e o táxi, nós sabemos que a nível das cidades, muitas das vezes, há a careça de transporte, e este meio pode também servir de táxi, e pode ajudar as pessoas com deficiência na sua renda em casa. Para você que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência, nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.